Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões Segura, segura! ROG Phone 6D Batman Edition Pensa num smartphone top, agora multiplica por 10 Foi isso que a Asus fez nesse ROG Phone 6D Batman Edition Eu tô gravando a introdução do vídeo Depois de já ter testado o aparelho, feito o unboxing Galera, é uma das experiências de unboxing mais brutais e maneiras que eu já tive aqui no canal Esse menino vem equipado aí com o processador da MediaTek Sim, o Dimensity 9000 Plus Conta com 12 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno Tela AMOLED de 6.78 polegadas Com 1 bilhão de cores, HDR10 Plus E 165 Hz de flash rate Tripla câmera traseira, cena principal de 50 megapixels Outra grande-angular de 13 megapixels E por fim, uma macro de 5 megapixels E na sua câmera frontal temos aí 12 megapixels E pra finalizar, uma bateria de 6.000 mAh com carregamento rápido de 65 watts Foi a primeira experiência minha com processador top de linha Super Premium da MediaTek E galera, eu só tenho uma coisa pra dizer Qualcomm tem que abrir um olho E você que tinha preconceito com processadores aí da MediaTek Esse vídeo vai mudar completamente a sua opinião É sem dúvida alguma um dos smartphones mais rápidos que eu já testei aqui no canal KTEC Ficou interessado? Link pra compra tá na descrição do vídeo Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra sempre as notificações Sempre que um vídeo novo sair E bora conferir O unboxing primeiras impressões Do ROG Phone 6D Batman Edition Galera, olha que espetáculo a caixa desse smartphone A ASUS elevou aqui o nível de uma edição especial Olha que demais Olha a case que ele vem Que incrível Aqui a logo do Batman com o da Republic of Games Top demais Temos aqui também a escrita Republic of Games Eu não sei se vocês estão conseguindo ver E é uma caixa aqui que pro tamanho é extremamente leve Mas é gigante Olha isso, é gigante Tá top demais galera Temos aqui esse papel envolvendo toda ela Aqui na parte traseira Algumas especificações desse pequeno monstro Deixa eu tirar aqui o lacre Pera aí, pronto Lacre tirado E aí a gente vai conseguir abrir essa maleta Pera aí Tá de cabeça pra baixo Agora sim Maravilha Olha que demais Olha que demais Deixa eu tirar isso daqui E agora sim Galera Olha que espetáculo isso Eu acho que a abertura é feita por aqui Sim, temos uma alça É uma maleta mesmo Basta vir aqui Abrir E teoricamente Voa lá Olha isso Que espetáculo Olha só essa logo gigante Da Republic of Games Top demais E aqui temos Todas Aqui Os acessórios O smartphone Tudo mesmo Dentro dessa caixa Que incrível Vamos lá Vamos lá Vamos com calma Tirando cada pedacinho Porque a experiência de unboxing Aqui é mesmo Diferenciada Primeiro temos aqui O seu carregador Carregador Turbo ROG aí Já no nosso padrão de tomada Sim, é versão global Do smartphone Top demais Com o conector aí Tipo C Que mais? Aqui temos Um envelopezinho Com aqui A máscara do Do Batman Top Em verniz localizado O que temos aqui dentro Olha só Parceria aí com a DC Obviamente A Warner Brothers Que é a casa aí Da DC Deixa eu ver aqui O que temos Temos um manualzinho De usuário Um livro Na verdade Olha só Gigante Aqui deve ser Termo de garantia E temos uma capinha Pra você já Proteger O seu smartphone Do Batman Olha só Olha essa capa Galera Olha a parte Interna dela Que que é isso Que que é isso Olha só Que demais É outro nível Muito top mesmo A capinha Do smartphone Deixa eu deixá-la aqui De lado Tirar tudo de quadro Pra que a gente possa ver Um pouco mais O que temos aqui Olha a chavezinha Pra remoção da gaveta E colocar os seus chips De operadora É aqui o símbolo Do Batman Galera Olha que demais É muito estiloso Realmente Outro nível Olha Que top Que tá isso E olha Muito resistente Isso aqui não vai quebrar A toa não Muito top O que temos aqui Dentro dessa caixinha Tô curioso Tô curioso Porque até agora Só coisa maneira Temos aqui o que Isso aqui é um suporte Pra alguma coisa Tá vendo só Parece ser um suporte De alguma coisa Aqui dentro Não temos mais nada Enfim Vamos deixar a chavezinha aqui E esse suporte Ali pra gente ver Daqui a pouco Temos aqui O seu cabo Para carregamento E transferência de dados Um cabo aí Super estiloso Também Envolto a tecido Preto Tudo aí Caracterizado Pro Batman Muito top E claro Agora temos O smartphone Mas Antes disso Ainda temos Um pequeno detalhe Aqui É galera Eu vi E eu vi Algumas coisas Sobre Isso daqui É um bate-sinal Deixa eu tirar Isso daqui Maravilha E olha só Galera Olha que demais Claro Tem que alimentar Aqui Com uma Powerbank Eu vou testar Isso daqui Pra você Já já Depois de ter Configurado O smartphone Mas sim Basta conectar Aqui Pra mandar Energia E aqui A gente tem Duas chaves Com dois estilos De bate-sinal Que que é isso Muito top Vamos deixar Aqui de lado E agora sim Acabou todos Os acessórios Que kit Que kit Incrível Que a ASUS Fez aqui Nessa edição Especial Do Batman E agora sim Vamos ao Smartphone Tirar ele daqui De dentro Desse plástico E está na mão Esse monstro Aqui Realmente Um smartphone Diferenciado Que já Na pegada Nota-se Que se trata De um aparelho Poderoso Galera De frente Tudo muito Parecido Com os demais Mas É como eu falo Na pegada Já nota-se Que é um smartphone Extremamente premium Tem aquela Frieza Do metal Que compõe Aqui A carcaça Do smartphone A traseira Em vidro Enfim Está mesmo Incrível Deixa eu tirar Um adesivo Que tem aqui Na parte traseira E agora sim Frame do smartphone Todo em metal Como eu falei Muito bonito Muito sóbrio Tudo muito preto Característico Do Batman Que é um herói Mais sombrio Eu particularmente Me amarro Top Temos aqui Nessa frame Já uma porta USB-C Que é padrão Nos smartphones Da ASUS Na linha ROG Para você Conectar Dock Acessórios Ou simplesmente Carregar Através Dessa porta Para você conseguir Jogar sem nenhum problema Então é muito bem pensada Dessa porta aqui E aqui temos A gavetinha Para colocar Os seus chips De operadora Vendo esse lado Vamos partir Para a traseira Desse ROG Phone 6D Olha isso galera Olha que demais Que coisa linda Que temos aqui Nesse smartphone Como eu falei Extremamente sóbrio Muito clean Mas cada detalhe conta Muito bonita Aqui a traseira Do smartphone Temos a escrita aqui Republic of Games Não sei se vocês estão Conseguindo ver Aqui temos A escrita Dare to Play Aqui temos A logo O símbolo do Batman Bem disfarçado Com a escrita Batman E aqui ROG E aqui ROG Phone 6 Batman Edition Tenho quase certeza Que esse logo aqui Que esse símbolo do Batman Acende Mas Depois que ligar A gente vai ver isso daí Aqui temos DC For to see Wood there Enfim A minha inglesa é péssimo Mas os gráficos aqui Estão lindos demais E claro O seu conjunto de câmera É simplesmente Sensacional Compondo muito bem O design No mesmo estilo Dos gráficos Enfim Tá lindo esse aparelho E sem dúvida alguma Merece um tapa Na traseira Esse ROG Phone 6 Batman Edition Na lateral direita Temos o seu Rotom Power Seus botões de volume Aqui Temos um microfone Tem vários microfones Ao redor Do smartphone Pra uma ótima Captação de áudio Se trata de um smartphone Game Com foco nisso Então Ter uma boa captação De áudio Pra lives E tudo mais É essencial Aqui temos Os triggers Do smartphone Que você pode configurar Do jeito que você quiser Também é algo especial Por ser um aparelho Gamer Na parte superior Temos o seu microfone Para redução de ruídos E claro Linhas de antena Ao redor de todo o aparelho Também Pra melhor captação De sinal Embaixo Encontramos O microfone principal Conectores por ser E claro O conector Para fone de ouvido O que muita gente Preza bastante Em um smartphone Gamer Então Parece que a Asus Ouve tudo O que os clientes Querem Implementa aí Nos seus smartphones Então Parabéns aí Pelo trabalho Sensacional E antes De continuar Deixa eu colocar Essa capa aqui Peraí Eu acho que tá certo Olha isso Olha ele com a capa Pelo amor de Deus Fica ainda mais bonito Muito top Eu tô doido Pra testar esse bate-sinal Peraí Vamos iniciar aqui Esse menino Vamos lá Eu espero que ele tenha Bateria Vamos ver Pronto Tem sim Tá aí ó Republic of Games Enquanto ele inicia Aqui em cima Temos o seu speaker Para ligações Também sensores Os números Usar de proximidade Configurações Já já eu volto com vocês Galera Olha que top Esse bate-sinal É muito maneiro Tem esse estilo E também tem esse estilo Muito top Alcança aí Uma distância enorme Eu tô projetando aqui na mesa Só pra que vocês possam ver Mas é muito maneiro É isso que faz Uma edição especial Uma edição limitada Ser mesmo top E a ASUS ter mandado isso Na caixa do aparelho É realmente Sensacional Isso tá maneiro demais Galera Esse bate-sinal Enfim E smartphone Configurado E aí está A belíssima tela Do ROG Phone 6D Olha esse papel de parede Essa launcher Totalmente personalizada Da ASUS Para o Batman Tá simplesmente Sensacional Qualidade impecável Não dá pra vocês ver O aproveitamento Da tela Com aquele papel de parede Escuro Mas aí está Olha que tela linda Bem grandalhona Totalmente proporcional Perfeita aí Pra você jogar E por se tratar De uma tela AMOLED Temos esses pretos Bem sólidos Que combina Muito bem Com esse tema Sem contar também Que temos aí 165 Hz De refresh rate Que já estão aí Habilitados E uma coisa Muito top Que esse smartphone Tem É aí o modo X X-Mode E para Habilitá-lo Basta você Pressionar aqui Com a mão forte Por algum tempo E pronto Ele já fica aí No modo X-Mode Muda aqui A cor do papel De parede E aqui na parte Traseira Onde temos A logo do Batman Ela fica aí Piscando em vermelho Simplesmente Sensacional É isso Que faz Toda a diferença Em um smartphone Personalizado A ASUS Está realmente De parabéns Pelo trabalho Que fez aqui Nesse ROG Phone 6D Batman Edition Tela Incrível Com aproveitamento Sensacional Sinceramente Não tem do que reclamar Com relação A tela do smartphone Vamos dar uma olhada Aqui nas configurações Como vocês podem ver Está tudo em português Sem problema algum Se trata da versão Global Do smartphone Sistema Sobre o dispositivo Temos aí O processador Da MediaTek Eu estou Simplesmente Apaixonado Por ele Temos um clock Máximo de 3.2 GHz Com 12 GB De memória RAM E 256 GB De armazenamento interno Lembrando que Armazenamento É UFS 3.1 E a memória RAM É uma DDR5X Ou seja Velocidade aqui Ao máximo Aqui o nome Do dispositivo O Android mais atual Que é o Android 12 165 Hz De refresh rate E eu quero ver aqui Quanto temos Disponível De armazenamento Cadê? Dos 256 GB Temos aí 193 disponível Mas galera Eu já baixei Genshin Impact Call of Duty Fortnite E Asphalt 9 Sim Hoje vamos ter Jogatina aqui Nesse vídeo Do ROG Phone 6D Porque é um smartphone Para isso Então vamos testar ele Ao máximo Tá? Já fiz também As configurações Do leitor de expressão digital E Face Lock Então vamos testar isso Agora Primeiramente Leitor de expressão digital E olha só que maneiro Galera Aparece aqui A logo do Batman Basta você colocar o dedo E pronto Ele faz o desbloqueio É simplesmente Sensacional Muito estiloso E bem diferenciado E funciona muito bem Todas as vezes que eu acionei Ele desbloqueou Extremamente rápido Já o Face Lock Ele também tem Um ótimo desbloqueio Mas é aquilo É um Face Lock simples Que utiliza somente A câmera frontal Para você ter Total aí Segurança No seu smartphone É melhor Você utilizar O leitor de impressão digital Estão aqui Com o bate-sinal Que vai ficar Totalmente seguro Tá beleza? Vamos dar uma olhadinha agora Nas câmeras desse menino Não é porque É um smartphone gamer Que não temos câmeras Ótimas aqui No smartphone Tá? Temos um menu de câmera Bem padrão aí Da Asus Temos o modo fotografia Onde temos 1x e 0.6 Que é a grande angular Modo vídeo Intervalo de tempo Câmera lenta Passando aqui Temos o modo retrato Panorama Trilha de luz Que é muito maneiro Tem como fazer Vários efeitos aqui E mais Várias outras opções Como o modo macro O modo noite O modo pro E o vídeo pro Muito completinho aqui O menu de câmeras Para um smartphone gamer Mas vamos testar aqui Tirar aquelas fotos Que a gente sempre tira E vale lembrar Que no final do vídeo Vai ter um slide Com várias fotos Vídeo gravado com a traseira Com a frontal Para que vocês possam comprovar Melhor A qualidade das câmeras aí Do ROG Phone 6D Batman Edition Vamos habilitar aqui agora O modo macro Ele tem uma lente macro De 5 megapixels Eu acho que pode ser feito aqui Um belo trabalho Vamos ver Vamos ver Não é tão macro Estou exagerando Eu acho que é isso aqui Essa é a distância focal Ok Foto tirada E agora vamos para a câmera frontal Do smartphone Claro Vamos lá Câmera frontal Ok Todas as fotos tiradas Vamos então analisar a qualidade Agora das fotografias Do ROG Phone 6 Primeira foto que a gente tirou Foi essa daqui Em 1x Vamos lá galera A qualidade da foto Está boa Num todo Mas Se atrapalhou com algumas questões Primeira questão Luz Das softbox Eu acho que ficou uma aura Aqui No canto superior direito No canto superior esquerdo Que ele não soube trabalhar muito bem As cores Ficaram muito Mas muito saturadas A mesa não tem essa cor Tão forte Nem os bonecos ali Também A qualidade em si Com relação a nível de detalhe Está realmente muito bom E outra coisa também Que eu não gostei Foi o equilíbrio De branco Então Teve mais coisas Que eu não gostei Do que gostei Mas enfim Estou sendo aqui chato Porque se trata De um smartphone caro Mas também Não posso ser muito chato Porque esse não é o foco Do aparelho Fotografia O foco dele é desempenho E isso já já A gente vai ver É uma fotografia Que precisa De alguns ajustes Ainda Mas Que está fazendo Um trabalho ok Para um smartphone gamer Passando aqui Temos a grande angular Aqui ficamos com Sei lá Eu acho que Um nível de detalhe Excessivo aqui na mesa Acho que o HDR Sei lá Se atrapalhou Bem O estilo da fotografia Completamente diferente Da lente principal O ângulo de visão É bom É excelente Bem amplo Mas perdemos Bastante qualidade Isso aqui Para uma foto externa Com boa iluminação Paisagem Eu acho que vai fazer Um ótimo trabalho Mas aqui Não me agradou Muito não Mas é aquilo É um smartphone gamer E não um smartphone Para fotografia Passando aqui Temos a 2X Temos a mesma qualidade E os mesmos problemas Que vimos ali Na foto Em 1X Eu acho que ficou Bem amarelada Não soube lá Lidar com a parte traseira Ficou um pouco turva Não ficou totalmente preta Enfim É esses problemas Que a gente acaba Por encontrar Mas é aquilo também Asus pode lançar Atualizações Que venham corrigir Essas questões Da câmera do smartphone Passando aqui A macro Não gostei Esperava mais Eu sei que temos Apenas 5 megapixels Mas já era Para ter uma fotografia Com maior nível de detalhe Também eu acho Que ficou estourado Aqui nas extremidades Da fotografia E ficou muito lavada Sem quase nenhum detalhe Então não gostei Da foto macro Do smartphone E por fim Temos aí A sua câmera frontal Que aí sim Agora sim Tem algo que me agrada Todas as fotos Que eu tirei Essa daqui Foi a que eu mais gostei Câmera frontal Fazendo um ótimo trabalho Muito bom Aqui a cor da minha pele Também a cor da blusa Ficou bem 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 escura O nível de detalhe A gente consegue ver aqui Bem no microfone Da DJI E olha só Cleano sem tupete É raro as vezes Que vocês veem isso Mas enfim Tá aí Uma foto bem bonita Que aí sim Eu gostei bastante Pra mim É a melhor fotografia A selfie Do smartphone Vamos ouvir agora Um pouquinho Da qualidade De áudio Desse ROG Phone 6D Galera A ASUS Sempre nos entregou Áudios aí De excelente qualidade E aqui Não deve ser diferente Então Bora lá Que áudio galera Que áudio bom Não é aquele áudio Extremamente alto Mas ele é muito encorpado Tem uns graves Muito top E o ideal É isso que a ASUS faz Saída de áudio Pra frente Tanto aqui em cima Quanto embaixo Te dá uma imersão Completamente diferente E mesmo quando você Tá jogando Você não consegue Tapar as saídas De áudio Então Sensacional Aqui O áudio Do smartphone Com relação A Tejan 2 Eu sei que tem Muita gente curiosa Como processador Da MediaTek E ele marcou A pontuação De 949.709 pontos Uma pontuação Mesmo Muito monstra Mas eu vi Na internet Que ele passa Facilmente De um milhão De pontos Mas aqui comigo Não passou O que eu posso fazer Mas ainda assim É uma pontuação Digna de respeito E galera O que eu sempre falo Testando tu Não é parâmetro O que é parâmetro É utilização diária É desgastar O smartphone E galera Eu tive o tempo De testar esse menino Um bocadinho E tá top demais Chegou a hora Agora da gente Testar os jogos Nesse monstro Como eu falei Baixei aqui Fortnite Asphalt 9 Genshin Impact E também Call of Duty Vamos testar Nessa ordem Vou habilitar Aqui o X-Mode Pronto É Agora ele já tá pronto Pra nos entregar Total desempenho E vamos começar Aqui com Fortnite Então Bora lá Galera Eu vou adiantar Toda a introdução Dos jogos Pra não ficar gigante Esse vídeo já vai ficar grande Porque eu vou testar Quatro jogos Então Vamos adiantar Quando tiver tudo pronto Pra jogar Eu volto com vocês Pronto O carregamento Foi super rápido Eu só quis adiantar mesmo Pra agilizar O unboxing Vou mostrar aqui A resolução que se encontra Tá aqui ó Configurações Tá aí ó Taxa de quadros A 60 FPS Resolução tá em épica Resolução 3D Em 100% Textura ligada Lembrete de alta resolução Tá tudo ligado Exibir FPS Enfim Tá tudo No talo aqui Para Fortnite Então Vamos iniciar o jogo Bora lá Pronto galera O jogo carregou aqui Vamos lá Eu não sou nada Fã de Fortnite Mas Esse jogo É mesmo Um sucesso No mundo aí Galera Se amarra E tá aí ó Qualidade gráfica Excelente Como vocês viram Tá no talo E aqui vocês conseguem Acompanhar os FPS Tá sempre ali ó 59 60 Realmente Tudo no talo Deixa eu pular aqui A qualidade dessa tela Deve-se dizer É incrível para jogar Com esse 165 Hz de refresh rate Você não perde nada Nada, nada E o aproveitamento dela também É sensacional E tá aí ó Você pode ver aqui ó Os FPS ó Chega até 65 É impressionante Tá rodando liso, liso, liso Esse processador da MediaTek Tá fazendo um trabalho excelente E com relação aí A aquecimento galera Eu posso até dizer Que tá melhor Do que o Snapdragon 8 Plus De E1 É sensacional E tá aí ó Rodando de boa Não vou jogar aqui muito Enfim É só mesmo Para dar um demonstrativo Que ele consegue rodar No talo Fortnite Então vamos saindo aqui E uma coisa que eu vou fazer É deixar o jogo aberto Eu não vou fechar ali O multitarefa E agora Vou habilitar aqui O modo Gamer Eu sei que ele já tá no X Mode Mas eu vou habilitar O modo Gamer agora Porque Fortnite Não fica lá no modo Gamer Porque ele não é um jogo Que está na Play Store Tem que baixar por fora Enfim Vamos habilitar aqui agora Que isso É sensacional Essa apresentação E agora Vamos abrir os outros jogos Que eu falei Se eu não me engano O próximo da lista ali Era Asphalt 9 Então Vamos aí De Asphalt 9 Mais Essa interface Do Do Modo Gamer Da Asus É realmente sensacional E é aqui que você consegue Controlar Diversos Parâmetros Do jogo Que você vai jogar Aqui você bota O estilo Da grade Que vai aparecer Meu perfil Você tem algumas coisas Tem como fazer login Tudo mais Tem alguns jogos Console Você pode botar aqui No modo Ultra durável Dinâmico Ou X Mode Que é o modo Que eu tô utilizando Aqui temos todos os parâmetros Aí Referente a poder de processamento A GPU O que está sendo utilizado A temperatura É realmente Sensacional Esse modo Gamer Aqui Do smartphone Tá Então Vamos abrir aqui Asphalt 9 Bora lá E vale lembrar também Que você tem como Configurar os triggers Aqui Pra você Utilizar Pra você Mirar Dar tiro Eu acho que é sensacional Aqui pra mira E tiro É ideal É ideal Deixa eu mostrar aqui Pra vocês A resolução Que se encontra No jogo Só imagem Alta qualidade Esse daqui Nem foi preciso Saltar Porque abriu Realmente Muito rápido Asphalt 9 Não é um jogo Extremamente Pesado Né Mas É um jogo Extremamente Top Eu particularmente Gosto demais Então Vamos jogar aí Um pouquinho De Asphalt 9 E como vocês podem ver Tudo muito rápido Transição Carregamento Olha Já foi Já carregou a corrida E tudo no talo Tudo no talo Vamos lá Olha isso Olha essa qualidade Sensacional O áudio aqui é incrível Galera Rodando perfeitamente Com a qualidade gráfica É incrível Olha isso Top Demais É galera Impossível Não chegar em primeiro Aqui com um smartphone Desse Simplesmente Incrível O desempenho Do aparelho Deixa eu sair aqui Peraí 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 Eu quero sair Peraí Peraí Pronto Vamos voltar aqui Para o modo De jogo dele E vamos agora De Call of Duty Outro jogo Extremamente pesado Então Vamos lá Jogo carregado Mostrar aqui a resolução Que se encontra Vamos lá Gráficos Tá aí ó Qualidade gráfica Muito alta E taxa de quadros No máximo É galera É isso Que é bom ter Um smartphone gamer Você joga tudo no talo E sem nenhuma preocupação Lembrando que eu não fechei Nenhum jogo Que estava em segundo plano E isso é realmente Sensacional Será que ele vai manter aberto? Depois de tudo isso Eu vou verificar Eu acredito que não Porque eu estou aqui Com o modo gamer ativado Ele deve fazer uma gestão E fechar o jogo Que está em segundo plano Mas Nunca se sabe né Vamos ver Olha a qualidade gráfica disso galera Impressionante Tudo muito rápido Pronto Já foi Cara Que resposta incrível Caraca Que top Sensacional Assim fica fácil Caraca Que que é isso Caraca Bicho Estou matando demais Mas em Não morri ainda É um milagre Foi o jogo Que eu mais durei Eu acho que é o smartphone Que está ajudando É o smartphone Sem dúvida alguma Agora com o snap Vai ser difícil O tiro é muito lento Ah Morri Mas olha Durei Durei Eu acho que eu batei Pelo menos As 10 pessoas Sensacional Que qualidade Cara Top demais Estou até embaralhando Aí a língua Vamos saindo aqui E agora Vamos por último Abrir Genshin Impact Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Tá aqui Esse sem dúvida alguma É o jogo mais pesado Que temos aí Disponível na Play Store Se não for mais É um dos mais Então Vale muito a pena A gente testar isso daqui Então Bora lá Pronto galera Jogo carregado Mostrar aqui a resolução Que se encontra Em Genshin Impact Vamos lá Gráficos Tudo no talo A 60 FPS Vamos que vamos Para o último jogo De teste aqui No ROG Phone 6D Vamos ver se eu tenho aqui A galera Para arrumar uma confusão Tem sim Maravilha Vamos arrumar uma intriga Vamos lá Vamos lá Vocês estão na par Eu venho aqui perturbar você Mas tudo bem Ah caramba Vai lá Eita Ô meu Os Marshmello Ruins de morrer Gente Toma É Acabou Foi fácil Foi fácil demais Que nada Quase morri Mas tá aí ó Rodando perfeitamente Genshin Impact Na mais alta resolução Galera Tá realmente Muito fluido Isso daqui É simplesmente Sensacional Eu não consigo perceber A diferença Entre aí O Snapdragon 8 Plus Gen 1 Para esse aqui Sinceramente Tá incrível O desempenho Desse processador A MediaTek Mostrando aí Aqui veio Que algo Tem que abrir o olho É galera E esse foi O último jogo Que a gente testou aqui Já deu para ter Uma bela De uma experiência Com jogos Em aqui Ah O ROG e Fone 6D E agora Vamos tirar aquela dúvida Será que ele manteve Os jogos em segundo plano Tá aqui Genshin Impact Aqui tá Call of Duty Asphalt 9 Primeiro foi Fortnite Vamos ver Ai não Não é possível Galera O jogo tá aberto Em segundo plano Olha isso Eu ainda consigo Não tô conseguindo andar Que possivelmente Ele foi eliminado Da partida Então ele tá aqui Meio que travado Mas olha isso Aberto ainda o jogo Agora eu tô curioso Pera aí Vamos voltar aqui O outro jogo Foi Asphalt 9 Não foi? Asphalt 9 Que isso galera Aberto em segundo plano Olha aí Tá carregando A finalização da corrida Top demais Mais uma vez Agora Call of Duty Vamos ver Como é que tá ali Call of Duty Ah não Para Para Incrível Por essa eu não esperava Galera Tá bugado Como vocês podem ver Ó Ó Já fui eliminado Da partida E tal Mas tava aberto Em segundo plano E o último foi Genshin Impact Então vamos voltar Pra Genshin Impact Olha isso Reconectando com o servidor Galera Jogos extremamente pesados Aberto em segundo plano E aqui ó Se reconectou Posso continuar De boa Sinceramente Um poder de processamento Invejável aqui Que esse ROG Phone 6D Com o MediaTek 9000 Plus Consegue nos entregar Top Demais Vamos então Para um apanhado geral Dessa máquina Com relação ao design Sinceramente Não tem do que reclamar Tá lindo demais Não foi à toa Que mereceu um tapa Na traseira Essa versão Batman Tá simplesmente Incrível Com acessórios Realmente sensacional Como esse Bat-sinal Também temos Essa capa Linda Que deixa o smartphone Ainda mais Com cara de Batman Enfim A Asus Acertou em cheio No design E essa tela Também Compõe muito bem O design Com esse Esse papel de parede Essa launcher Totalmente personalizada Para o Batman Enfim Tá incrível Temos aí Um áudio estéreo De excelente qualidade Android mais atual Muita memória Disponível Nessa versão Essa versão Batman Só existe Essa versão Com 12 256 GB Uma pena Poderia ter aí De 1 TB De 512 Seria realmente Incrível Mas enfim Não temos Temos aí Câmeras Ok E nada mais Eu esperava mais Sendo bem sincero Eu testei aqui O ROG Phone 6 E ele vinha Com o processador Da Qualcomm Lá as câmeras Se eu não me engano Estavam melhores Pode ser que O problema Desses processadores Da MediaTek Esteja mesmo No pós-processamento De imagem Porque desempenho A gente já viu Que tá incrível Mas as fotos Me decepcionaram um pouco Pelo menos O conjunto de câmera traseiro A câmera frontal Eu gostei Bastante aqui Do smartphone Tá E falando em poder De processamento Agora vocês acabaram De ver Ele deu um espetáculo Um show a parte Rodando Fortnite Asphalt 9 Genshin Impact Call of Duty E manteve Todos os jogos Abertos em segundo plano Tanto que eu pude voltar E iniciar o jogo Novamente Ou seja Incrível Sinceramente Esse processador Tá excelente E mais uma vez Ressalto a questão Do aquecimento E instabilidade Galera O aparelho Tá aqui Bem frio É impressionante A MediaTek Fez mesmo Um trabalho Sensacional Nesse Dimensity 9000 Plus E sendo bem sincero Me parece que ele tem Uma estabilidade maior Do que encontramos Ali no Snapdragon 8 Plus Gen 1 Da Qualcomm Isso é mesmo Incrível Galera O unboxing foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa aí Se não gostou Deixa aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera Começando aqui Com uma gravação Com a câmera frontal Do ROG Phone 6D Batman Edition Máxima resolução Na câmera frontal É 4K a 30 FPS A qualidade aqui Me parece muito interessante Até porque Estamos 4K né E é mesmo Uma qualidade muito boa Para se ter na câmera frontal Agora HDR Vamos ver isso agora Muito mal acabado Como vocês podem ver Olha Realmente muito ruim O HDR Meu rosto está ok Bem iluminado Mas atrás Está completamente estourado E deveria estar Assim Olha a diferença Realmente É isso que faz falta Um HDR De boa qualidade Na câmera frontal Tirando o HDR Até que me agrada Acho um pouco Muito cropado Aqui O ângulo Da filmagem Mas de qualquer forma É uma boa qualidade De gravação Mas o HDR Está muito ruim E agora a gravação Com a câmera traseira Do ROG Phone 6D Máxima resolução Aqui 4K a 60 FPS E eu gosto muito Do que eu vejo Está realmente Muito fluida A gravação do vídeo Muito linda A qualidade de imagem A estabilização Excelente Olha isso Realmente muito bom E claro Podemos dar um zoom Aqui para que a gente Possa ver Máximo de zoom 4X É o máximo mesmo De zoom Qualidade Até aqui Interessante Dá para se aproveitar Com o zoom De 4X Mas o que realmente Me agradou Foi a estabilidade De gravação Num todo Vamos ver aqui O foco O foco se dá Automaticamente Situação um pouco Complicada Porque tem luz Atrás Está vendo É um pouco complicado O HDR Meio que falha Um pouco Mas quando estamos Filmando na sombra O foco Realmente Se destaca E faz um belo trabalho É isso aí Gravação com a câmera traseira Do ROG Phone 6T Música 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 Música